salve salve amigos boa noite jova aqui rapaz do céu vou comentar sobre essa penalidade é marcada aí no jogo corinthians e portugueses coitadinha da lusa velho bom eu já tinha falado né eu já tinha falado que ia dar ia dar ruim para a lusa hoje né já já a gente comenta sobre essa penalidade vou falar de dois nomes que surgiram aí né é que pode reforçar o São Paulo aí para ser o novo centroavante do São Paulo né uma sombra pro Caleri é vou falar também aí sobre um pouco mais o jogo de ontem São Paulo e Ponte Preta no qual a gente perdeu a invencibilidade no ano tá não é o fim do mundo tá muito pelo contrário mas existe algumas coisas que precisam ser corrigidas daqui para frente pelo Carpinão aí beleza galera então vamos falar do mercado aí São Paulo atrás de reforços vamos falar desse pênalti mandraque marcado hoje aí pro nosso rival sair de lá de baixo da zona do agrião né mas antes de tudo cara pálida sim deixa aí o triple C curte compartilha e comenta que é muito importante tá inscreva-se no canal é gratuito não custa nada você não perde o dedo e vai participar do sorteio da camisa do nosso varal aqui ó uniforme número um oficial New Balance do São Paulo Futebol Clube beleza inscreva-se no canal participe nos comentários tá tanto nas lives quanto nos vídeos que a gente sempre tá de olho na galera que é participativa do canal para poder ir premiando todos aos poucos né lógico agora vai sair essa camisa a gente tá sempre premiando quem tá participando quem é inscrito quem participa nos comentários tá então inscreva-se aí e participe dos comentários nos vídeos beleza galera primeiro comentário fixado o link da parceira 1xbet mais código promocional de jogo a rodada do Paulistão termina só amanhã tá com Palmeiras e Santo André tem jogo do Santos aí dá para você fazer suas fezinhas ainda não paulistão e para quem gosta das ligas europeias bundesliga caute o Premier League lá liga espanhola é só clicar no link faz seu cadastro em 30 segundos porque as melhores cotações estão na parceira 1xbet primeiro comentário fixado utilize o código que está passando aqui embaixo para dobrar o valor na sua primeira aposta primeiro comentário fixado bom vamos que vamos vamos começar para falar desse pena dessa penalidade gente mas que envergonha que indecência cara e sabe que o Luiz Flávio não me surpreendo com nada ele apitando o jogo do Corinthians tá não me surpreendo nada inclusive se eu sou um presidente de clube se eu sou presidente da portuguesa qualquer clube do Brasil e sai na minha escala um jogo contra o Corinthians com o Luiz Flávio apitando fala ó pode parar palhaçada arranca da escala não tem jogo é simples simplesmente assim tira da escala ou não tem jogo tá estamos em pleno 2024 tem clube ainda que permite apitar tem dirigente que permite apitar que o Luiz Flávio apitar jogo do seu time contra o Corinthians em pleno 2024 lá em Taquera ainda pô é pedir pra pra se lascar mesmo né um pênalti vergonhoso cara faz tempo que eu não vejo um pênalti vergonhoso ser marcado e sabe o que é o pior ó o VAR ó o VAR zíper na boca ó fica quieto não gente pelo amor de Deus né eu só espero que nunca o São Paulo a direção do São Paulo permita que o Luiz Flávio apite jogo novamente entre São Paulo e Corinthians tá e eu cobro eu eu encho o saco se aparecer na tabela do eh na escala de São Paulo e Corinthians daqui pra frente né daqui pra frente eu sempre cobrei eu sempre falei pô não deixa tá né mas enfim pênalti vergonhoso marcado contra a Lusa hoje aqui até o pessoal da KZTV na transmissão né os comentaristas deram até risada velho né deu pra gente sentir um riso lá porque foi uma indecência né uma indecência ainda eu fiquei com um pouco de esperança ah o VAR vai chamar você não é possível que vão marcar aí só ó 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 enfim, vamos que vamos falar de São Paulo aqui, né, São Paulo ontem que perdeu da ponte 2x0, tá, não é o fim do mundo, lógico, tem muitos pontos pra se corrigirem, né, vou passar um panorama de como foi o jogo ontem, tá, apesar do placar de 2x0, foi um jogo equilibrado, cara, né, que o São Paulo perdeu mais na base de erros individuais, chutes a gol, catou 14 em São Paulo, 10 pontos, beleza, então o São Paulo finalizou mais, posse de bola 68 São Paulo, 32 Ponte Preta, passes 522 São Paulo, Ponte 248, ou seja, a bola sempre estava no pé do São Paulo, porra, Jô, vi, então porque não, o São Paulo não conseguiu um bom resultado, erros de finalização, né, o Calera errou, o Luciano já tô cansado de falar, não é agora, tá, não estou sendo aproveitador na derrota, falar com o Luciano não é meia, né, no próprio título aí da Supercopa eu falei, não dá pro Luciano ser o articulador do time, tá, não dá, não dá, gente, e não fala isso de agora, desde os tempos do Dorival, não dá, ele não tem capacidade técnica, não tem qualidade no passe, não tem visão de jogo, pra ser um articulador, ainda mais quando o São Paulo tiver com dois pontas, tá, porque os pontas precisam ser municiados pelo meia, mas o Luciano é um cara que tá sempre próximo à área, porque ele é um segundo atacante de ofício, vocês entenderam? Então não dá certo esse negócio dele ser, não tô falando a questão da camisa, o número que se cague, ah, ali 10, não tem nada a ver, tô falando a função, jogar por dentro como articulador do time, ele não tem essa capacidade, o Luciano é um segundo atacante, ainda quando você joga com mais dois meias, né, um na direita, outro na esquerda, é, um exemplo, entrou com o Rato e o Galopo, ainda dava, funcionaria, né, porque são outros dois meias que podem ajudar a municiar o ataque, a partir do momento que tá com dois pontos o Luciano no meio não dá certo, eu acho que o Carpini já identificou isso, cara, eu acho que ele já identificou, né, não vai, não vai demorar muito pra ele ser sacado dessa função aí, tá, já passou da hora, porque o Luciano não é articulador, ah, Jova, mas o Ramos foi embora, quem a gente tem pra, pra utilizar aí, o Lucas, lógico, eu sei que ele tá machucado, vai voltar, Lucas dá pra jogar por dentro, né, o próprio Galopo dá pra fazer essa função de articulador no meio, o Luciano não dá, tá, é, o que mais precisa ser corrigido? O sistema defensivo ainda precisa ser corrigido, o São Paulo precisa trazer um zagueiro canhoto, é, o Carpini pediu, o São Paulo precisa trazer um zagueiro canhoto, e na boa, né, vamos lá, mais uma vez, eu falei ontem no meu pós-jogo, o São Paulo perdeu ontem por erros individuais, olha o segundo gol da Ponte Preta, a cagada que o Wellington fez, né, e tá fazendo exigências altas aí pra renovar com o São Paulo, se eu sou o São Paulo, na boa, velho, eu vou atrás de um puta de um lateral esquerdo, pro senhor Wellington sentar o rabo no banco de novo, tá, faz tempo que ele não tá jogando nada, por isso que foi o banco o ano passado inteiro, com o Dorival, né, consegui perder a posição pra um cara que nem é lateral, que era o Judas, e ontem, mais uma vez, falhou aí, né, falhou na saída de bola, se eu sou o São Paulo, vou atrás de um lateral muito bom, pro senhor Wellington voltar pra esquentar a poltrona, e se ele quiser renovar também, ele que segue o rumo dele aí, o São Paulo tem que ter ciência que precisa trazer lateral logo aí, né, vamos lá, falando de reforços ainda, vamos falar da Centravança, tá, ó, são dois nomes que começaram a ser cogitados ainda, ainda está no campo de especulação, tá, não estamos trazendo informação, ah, o São Paulo não tá contratando ninguém, tá, são especulações que saíram no dia de ontem, né, Navarro, pertence ao Palmeiras, ainda está emprestado, né, é um nome que tá surgindo, ah, o Palmeiras aceitaria, é, emprestar ele de graça, por que será que o Palmeiras aceita emprestar ele de graça? Porque ele é excepcional, jogador? Não, ainda mais pro São Paulo, os caras lá enxergam o São Paulo como inimigo, pros caras emprestarem, pros caras aceitarem emprestar de graça do São Paulo, você tem que ficar com o pé atrás, tá, já tem que ficar com o pé atrás, outro nome que tá surgindo, aí é o Kardec, gente, meu Deus do céu, nenhum dos dois aí, pra mim, seria sombra pro Caleri, me desculpa, se o São Paulo pensa em trazer um cara, pra ser uma sombra pro Caleri, pro Caleri não entrar numa zona de conforto, esses não são os nomes, na boa, pra mim, quando o Caleri não puder jogar, se tiver um desses dois no banco, a torcida vai ainda, né, sentir saudade do Caleri, porra, e não são substitutos à altura do Caleri, né, mesmo o Caleri não está, não está sendo goleador nesse começo de ano, mas não são substitutos ideais aí, pra tirar o Caleri de uma zona de conforto aí, tá, são dois nomes aí que não seriam difíceis, mas seriam caros, né, tanto o Navarro contra, como o Kardec seriam jogadores caros, que não resolveria nada, então, sinceramente, vou falar aqui, tá, a CBF está pra provar aí, o aumento do limite de estrangeiros, sair de sete pra nove, vai atrás de um estrangeiro, pra ser um reserva do Caleri aí, tenta uma negociação aí, sei lá, velho, pelo Lautaro Dias, né, da, do Independiente Del Valle, tenta, até pouco tempo ele estava na reserva lá, mas é um cara muito goleador, muito bom de bola, seria uma sombra altura do Caleri, né, tenta uma negociação, sei que ele tem contrato longo, ele tem 2026 lá, eu andei pesquisando, mas tenta lá uma negociação, alguma coisa, né, emprestar algum jogador pra eles lá, tentar trazer emprestado o Lautaro, sei lá, cara, né, mas precisa trazer um cara aí, pra realmente tirar o Caleri de uma zona de conforto aí, e esses dois nomes, não é o caso, né, pra mim não resolveria nada pro São Paulo aí, tanto o Kardec, como o Navarro aí, Navarro que por sinal pertence ao Palmeiras ainda, tá bom galera, galera, ó, deixa aí o CCC, que é muito importante, tá, curte, compartilha e comenta, que é muito importante, inscreva-se no canal pra participar do sorteio da camisa, lembrando que hoje, vinte e uma horas, vinte e uma horas, é dia de QG Tricolor, tá, cola conosco aí, às vinte e uma horas, abraço, tá bom? Tamo junto, é nóis, salve, salve, Tricolor Paulista, forte abraço.